Fala galera da Team Comics, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, hoje a gente fala sobre um filme que eu estava muito curioso para assistir One Charted Fora do Mapa, assisti semana passada no caminho de imprensa demorou um pouquinho para gravar, mas estamos aqui além disso eu vou fazer um vídeo com spoilers e um explicando a cena para os créditos e aquele famigerado final explicado mas enfim, editor, toca para nós! Bom galerinha, a gente está cansado de saber toda essa má fama, esse peso, esse fardo que os filmes que são adaptações de game carregam tem N filmes ruins que são adaptações de game Super Mario, terrível, alguns Mortal Kombat, Street Fighter, enfim então toda vez que tem uma adaptação de game a gente dá uma trancadinha no botico mas veio aí Sonic nesse passado recente, entregou algo legal e o One Charted veio ele é uma saga recente para os fãs de game é uma saga de muito sucesso principalmente para o pessoal que é sonista e cara, a expectativa estava muito grande porque o pessoal estava com muito medo por conta do casting do filme o casting que tem Tom Holland que é a principal estrela jovem de Hollywood do lado do Timóteo Chalamet e o Mark Wahlberg com o Sullivan eu realmente não joguei a franquia então não posso dizer que eu sou fã mas o pessoal criticou muito por conta do Tom Holland ser muito novo para ser o Drake, para ser o Nathan Drake e criticaram o Mark Wahlberg para ser o Sullivan só que se você pensar isso a longo prazo todo filme te dá a ideia de que esse filme vai ser uma franquia extensa o One Charted vai perdurar por no mínimo 15 anos no cinema então eles estão pensando nisso para esse casting ter essa longevidade nos cinemas então realmente faz um certo sentido e o mais importante é que esse filme é uma adaptação livre ou seja, ele não se baseou em um jogo específico ele soube beber de alguns elementos-chave de todo o cânone do jogo e isso é muito importante principalmente para quem como eu não jogou sabe? então essa ideia de adaptar livremente pegando elementos-chave daqui e dali é importante para quem é fã da franquia e para quem está conhecendo agora para quem dá curiosidade e também, principalmente porque, querendo ou não o filme tem um apelo muito grande para os fãs do Tom Holland ele é o cara que está no raio e esse também, além de ser um grande indicativo ele é um pouco prejudicial porque o início, para mim ele é muito, muito parecido com o início dos filmes do Homem-Aranha até pela produção ser a mesma essa é da Sony mas você dissociar a imagem do Tom Holland do Peter Parker é um tanto quanto difícil mas durante o filme o Nathan Drake vai realmente incorporando outro menino, o Tom Holland ele vai assumindo esse papel essa outra persona mostrando que ele realmente é um ótimo ator ele é capaz de desenvolver camadas e enfim mas o que realmente importa vamos lá o filme presta? o filme é bom? cara, primeiro vamos voltar a falar sobre a questão do peso desse fardo das adaptações de game ele está muito melhor do que a maioria dos filmes baseados em games estão por aí mas ele é um ótimo filme? não é e te digo porquê a gente realmente tem coisas muito boas no filme mas a gente tem alguns erros que para mim são primários que poderiam ser facilmente evitáveis como por exemplo em um filme de ação-aventura você não pode ter um vilão que seja totalmente dispensável aqui nós temos dois Antônio Bandeiras que é o Moncada da família e tal que enfim está perseguindo o tesouro o mesmo tesouro que o Leighton Drake e o Sullivan só que cara o Antônio Bandeiras ele aqui é pessimamente aproveitado nesse filme em contrapartida a gente tem a Tati Gabrieli que está incrível no filme ela é uma ótima atriz mostrou mais ou menos a sua competência só que apesar do personagem dela ser bem explorado o personagem dela não tem nenhuma motivação aparente não é dinheiro não é vingança não é algo pessoal então assim fica essa sensação do tipo tá mas e aí né parecia que a gente estava vendo mais um filme genérico baseado em um Velozes e Furiosos por exemplo e tá ok o filme ele usa muitos elementos de filmes como por exemplo Indiana Jones ali no Tesouro Perdido dá até para brincar com um Velozes e Furiosos também porque tem muitas cenas de ação que são absurdas só que isso é um elemento que faz parte dos jogos então ok isso eu consigo comprar a ideia mas você partiu do pressuposto que você tem dois vilões e você não consegue achar um equilíbrio entre os dois para ser justificável dentro da trama a gente tem uma trama extremamente simples tá tá certa uma caça ao tesouro mas você não pode dispor de maiores elementos para trazer uma trama um pouco mais complexa a tecla que eu sempre bato é se os caras conseguem fazer uma adaptação boa de um livro porque eles não são capazes de fazer uma adaptação boa de um game pra mim não faz sentido Arcane tá aí uma ótima animação né na Netflix e eu entendo perfeitamente animação é uma coisa live action é outra mas enfim fato é que além desses vilões que são totalmente dispensáveis né a gente tem alguns absurdos em tela que dá pra perdoar mas cara eu tive a nítida sensação que por conta desse próprio fantasma que ronda os filmes que são oriundos de game o filme deixa de ser algo maior ele tem ele tem a capacidade de estar um patamar acima se o diretor fosse um pouquinho mais ousado diretor do filme do Venom né o primeiro então enfim mas sei lá ele tem medo de ousar ele tem medo de ser algo melhor ele prefere ser algo regular algo mais cômodo e isso pra mim não é suficiente aí você pode pensar assim tá Caenão mas ele é um filme ruim não não é enquanto a partida isso ele tem várias referências bem utilizadas tem vários easter eggs quem jogou vai amar ver esse tipo de coisa em tela mas isso pra mim não é o suficiente ele é um ótimo blockbuster assim pra uma segunda-feira chuvosa pra uma sessão da tarde mas mais uma vez isso pra mim não é o suficiente sendo que eles tem qualidade eles tem potencial pra entregar algo ótimo épico melhor ainda e entregaram algo ok isso de fato é muito ruim não não é muito ruim só é um pouco frustrante né então fica aqui a minha torcida pra sequência que eles consigam trazer algo mais coeso né em vez de entregar algo simplório algo regular algo mais ou menos porém diante de tudo que a gente já viu de filmes baseados em games isso tá muito mas muito na frente eu coloco ele no mesmo patamar Sonic né mesma prateleira mas fica aí a esperança de nossos próximos filmes eles conseguiriam entregar algo melhor ainda porque potencial eles têm de sobra tá certo rapaziadinha uma coisa simples tranquila concisa próximo vídeo aprofunda um pouco mais exatamente do que eu não gostei e do que eu gostei nesse filme e explico a cena pós-créditos demorou? obrigado mais uma vez por sempre todo o apoio de vocês tamo junto e é nóis e é nóis tchau 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 tchau